O Ministério Público Estadual comunicou a sentença condenatória de Everton Costa de Azevedo pelo crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado. O registro foi em setembro do ano passado, na cidade de Caratinga. O acusado foi sentenciado a cumprir 11 anos de reclusão em regime fechado e foi determinado que ele continuará preso preventivamente durante a análise de eventual recurso. Segundo as investigações, a vítima, uma mulher de 31 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo. Ela estava na companhia da filha de 10 anos dentro de um veículo. O carro era do irmão da mulher que o aguardava. Nesse momento, segundo a promotoria, o Everton se aproximou para cometer o homicídio tentado.